Fala aí pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo da nossa série de Ben 10 pra vocês. No episódio de hoje, galera, nós temos muitas aventuras por aí, destruí muitas pragas como essas daqui e muito mais. É, vamos tentar, né? Vamos tentar, né? Pelo menos não vai tentar aqui, tentar destruir essas lindas. Cadê-semos? Queima no fogo, fi! Vai queimar, vai queimar, vai assar e vai fritar. Eu não gosto desse... Nosso objetivo é simples, galera. Completarmos as missões, terámos um modo história aqui da Adam e tentar salvar essa vila, porque eu acho que é quase impossível salvar ela. Tá, no último episódio, nós simplesmente enfrentamos um monte dessas pragas de novo, galera. Sério, é muito chato esses bichos, velho. Porque não importa o que você faça, ele sobrevive, velho. E volta, e volta um ciclo infinito, galera. Eu não tô cansado desses bichos, de verdade, galera. Eu tô cansado dos bichos aqui, de verdade. Pela primeira vez eu vejo que eu tenho muito ódio de alguma coisa. E é isso, as pragas, as pragas, galera. Eu falei que eles não param de aparecer, galera. Olha lá, olha lá, olha lá, falando deles ali, ó. Olha lá, aqui, ó, mais dois, mais dois. Aí você destrói o ninho, destrói o ninho, destrói o ninho e fica nessa. Supernova! Supernova matou eles, mas... Nossa, as vaquinhas não podem viver em paz. Falei, aí falando deles, olha falando deles. Eles não vivem, eles não deixam nada viver em paz. É só eles, eles só querem viver com eles. Essas criaturas redonhas. Essa aqui, ó. É destruído. É, você destrói. Pra botar fogo, pelo menos, aí deixa pra lá esse negócio aqui. Bater nesse, aí correr, bater nesse. Bater na, 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 na. Essas lombricas, galera, elas não tem muita vida, mas eu cato aí. O foda é que, tipo assim, de noite ou de dia aparece um monte. Não importa o horário, tem lá umbrigas. Lombrigas pra cá, lombricas pra direita, lombricas pra esquerda. Lombricas pra frente, pra trás. Pra onde você quiser achar lombricas, vai achar dessa lombricas. Tem que ficar olhando pro... É, você nem pode olhar andando pro chão. Pra ver se você não leva uma mordida nessas lombrigas. Mas tá, apesar de tudo isso, ainda assim tem várias criaturas medonhas aqui, galera. De fácil de se lidar. Além dos animais mutantes, galera. Eu queria muito, é, eu queria ver como eles estão, mas eu acho que dá pra ter uma batalha ou outra, mas... Mas deixa pra lá, vou botar fogo nele mesmo. Tem aí. Tá, o esqueleto mutante. Aí é uma batalha boa, filho. Toma aí, esqueleto mutante. Lança chamas. Vamos, chamas. Bola de fogo. Vamos desse aqui, vamos meter uma nova na cara desse esqueleto. Super nova. Segura essa, esqueleto mutante. Pô, meti um super nova e ele aguentou. Cara brabo, é esse? Tomei. Bola de fogo. Galera, eita, tá ficando bonita aqui o chamas. Nossa, ele ganhando chamas fácil, esqueleto, galera. Tá, estamos sem bateria aqui, mas... Vou acabar com a sua casa, esqueleto, querendo ou não. Vai sentir a fúria dos meus aliens aqui. Vamos ver o que eu tenho pra me derrotar ele ali. Besta, besta, eu escolho você. Bora, besta, bora meter a batalha nesse bicho. Pode vir, filho. Pode vir que eu tô fervendo, filho. Pode vir, pode vir, pode vir. Toma, toma, toma. Fim, esqueleto, sim. Você vai jogar ele no Vasco, meu filho. Toma. Galera, eu gosto de enfrentar esses animais mutantes porque eles são muito foda, galera. Isso daí. Ah, você quer tancar eu? Pode vir, esqueletão. Acha que eu não posso bater você de frente? Fim, aqui é o besta. Respeita, velho. Respeito, besta, esqueleto. Toma. É, deixa eu falar esse negócio. Besta, né? É, ninguém ouviu isso. Eu falei coisa da minha cabeça. Pensei a delirar. Não é muito bom você ficar delirando. Mas é que... Diamante não. Eu usei demais o diamante. Ah, não. Agora ele tá ferrado. Ih, XRL 8. Enfrenta o pai, meu filho. Toma aí. Aguentou o XRL 8? Opa, não aguentou. Coitadinho dele, né? Tá, galera. Depois nós destruímos simplesmente o esqueleto. Nós estamos de boa. Até demais, né? Então, pessoal. Após um período de tempo aqui, nós já chegamos aqui. Achamos alguns animais aqui. Pegar esses diamantes. Nós estamos num negócio, sabe aqueles negócio de mina? Nós estamos numa mina abandonada, galera. Pegar aqui todos os animais. Ah, meu objetivo agora vai ser simples. Muito pegar a nossa querida chamada obsidiana. Pra gente conseguir fazer. Portanto, eu quero ir muito pra vocês verem como é o Nether com o Boss. Nós chegamos aqui, galera. E é a base do Arden. Vai chamar com certeza o Arden. E eu acho que assim, é o normal um tanco Arden. Eu quero pegar os baús, galera. Eu não quero só enfrentar o Arden. Eu quero pegar os baús. E tá, pessoal. Voltando aqui a pós. Se eu tiver que dar uma pausinha no vídeo, tá. Nós temos aqui, ó. Alguma... Ai, porco-aranha. Porco-aranha. Menos porco. Que mais aranha, ó. Porco-aranha ali, galera. Olha o porco-aranha. Tô botando fogo. Uma aranha mutante gigante, galera. Ela não é fácil de se derrotar. Mas eu queria enfrentar o Arden. Eu não queria enfrentar ela. Porque, pô. Ela é forte. Ela é muito forte. Ela é forte do nível de um zumbi. De alguma criatura. Assim, eu tenho que tomar muito cuidado com ela. Ela não é um inimigo tão fraco quanto parece. Acho que quatro braços tanco com a roupa. O Arden... Bora pro pau, fi! Toma, Arden! Vamos ver se o Arden tanca... O quatro braços tanca o Arden aqui. Vamos lá, da Sônica! Pô, vê o Arden tá tancando bonito, galera. Super taxônico! Pá! Não sei se vai dar pra tancar. Não sei se vamos conseguir ganhar do Arden aqui com o quatro braços. Mas tô tentando. Tamo tentando aqui. Fí, tamo indo bem forte aqui. E não deu, galera. De verdade, o Arden tancou a gente. Bom... Sério, batalha contra o Arden. Tipo assim, se eu conseguisse voltar lá agora, eu acho que eu ganharia. Mas, pô, não foi tão fácil. Já temos, pelo menos, a picada desse diamante já tá aqui. Só faltando um pouco pra nós construir o portal do Nether. Cara, beleza. Bora aí. É um robô mediano, né? Não é tão forte, mas também... Mas o quatro braços, eu acho que dá pra tancar ele tranquilo, galera. Não acho que o quatro braços vai ter verdade com ele não, hein? Mas vamos tentar, né? Toma, Sônica! Vamos aí! Bora pro pau, fi! Bora pro pau! Olha isso! Galera, olha isso! O bichinho tá jogando no Vasco, velho! Vai logo, logo, ele vai jogar no Vasco! Pô, com o Sônico! Tamo aqui destruindo metade do ambiente. Tamo conseguindo bater de frente com o cara, velho! Não tá tão difícil quanto parece, mas... Acabei de jogar, né? Se não, acabar com ele. Ponto! Acabou! Era pra missão dar concluído, mas parece que eu não tá bugado, galera! Então, galera! Dando uma voltada aqui, nós já achamos aqui. Achei até uma base do Arden lá pra frio. Ah, verdade! Eu tenho que baixar ele. Mas, tá! Temos aqui o Obsidiana. Aqui, ó, né, galera! Só quebrar, né? Agora é a parte mais chata, né? Que a quebrar não tem nenhum Arden que possa ajudar nessa parte. Deixa a gente postir ele. Vamos tentar salvar o raio. Super raio. Nossa, ele tancou até o super raio, galera! Tancou até o super raio, galera! Não tem chance, não! Tá batendo nele! É a vantagem nossa que nós tá voando, senão nós... Seria nem ganhado dele aqui! Estamos super raio! O cara deu uma de Blade Blade agora! Blade Blade! Vai ser... Ai, tem a rajada Sonic! Eu esqueci de ter a rajada Sonic contra a gente, mas não é a rajada super raio! Posso ficar intangível ganhar dele? Eu posso, galera! Eu acho que... É, nós morremos! Então, pessoal, voltando aqui, terminamos! E parece que até... Até sobrou espaço aqui, certo deu? Nós não vamos no Nether nesse episódio, né? No próximo episódio, nós vamos no Nether. Outro nós tem já aquele desafio, né? Nós vamos tentar de novo, tentar derrotar aquele diamante. Então, o município de um diamante tanca ele aqui. É a terceira vez que nós estamos enfrentando ele. Não deu nada. Tomara que essa vez conclua o objetivo. Porque o meu objetivo é derrotar ele. Se eu conseguir derrotar ele aqui, eu vou tentar nem usar poderes. Vou tentar só na mão usada mesmo. E que talvez nós consiga derrotar ele. Porque talvez seja um parasita que tá derrotando ele todas as vezes e tá concluindo a missão. Mas vamos tentar aqui, ele tá perto, vamos ficar bem indo pra frente. Eu não sei o que que tem de errado, galera. De verdade, já concluí essa missão. Já não é a primeira vez que nós estamos derrotando aqui os inimigos e tal. Estamos fazendo as missões. É nada de... Vamos tá indo pra frente, entende, galera? Pra frente. Mas eu vou terminar o vídeo por aqui, galera. Eu espero que tenham curtido o vídeo. Não esqueça de deixar o like, inscrever no canal, não esqueça de compartilhar o vídeo. Eu fui e até a próxima. E até a próxima.